Lift Detox Caps funciona? Lift Detox Caps emagrece mesmo? Onde comprar? Se você quer saber mais sobre esse produto, é muito importante que fique até o final do vídeo. O Lift Detox Caps é 100% natural, que possui uma ação emagrecedora, desintoxicação do corpo, atua na redução do inchaço, aumentando sua disposição e fazendo emagrecer de forma rápida e definitiva. O Lift Detox Caps tem na sua composição a fórmula de produtos puramente natural, que são espirulina, vitamina E, guaraná, cromo, quitosana e psyllium. A maneira correta de tomar o Lift Detox Caps é duas vezes durante o dia antes de cada refeição. Está aqui o depoimento de pessoas que usaram esse suplemento antes e depois e veja o que realmente funciona. Quem experimentou o Lift Detox Caps recomenda. Se você quer mais informações sobre o produto, acesse o site oficial. Por ser um suplemento alimentar, o Lift Detox Caps é aprovado pela Anvisa conforme RDC 27 barra 2010. A forma mais segura de adquirir o Lift Detox Caps é sempre pelo site oficial. Para facilitar para você, irei deixar o link do site na descrição e fixado no primeiro comentário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.